Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindas, Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. O meu curso tutorial Audacity é bastante visto no YouTube. E ao longo destes dois anos foram vários os subscritores que por um lado me pedem para fazer um curso tutorial nos mesmos moldes para o Reaper, outros para o Cubase, porque gostam da pedagogia, porque gostam eventualmente da minha forma de explicar os conteúdos. Pois é precisamente com este vídeo que se inicia então o Cubase Tutorial 1. Alerte-se também, se gostas de produção, que tenho já no canal vídeos com produção em que não há uma DAU específica, eles foram feitos para já no Cubase, mas estes tutoriais vão continuar numa DAU qualquer, mas são dicas que poderão servir para uma ou outra digital audio workstation e não necessariamente para o Cubase. Está atento, cada vez mais conteúdo neste canal. Neste primeiro tutorial vamos abordar todas as ferramentas de uma ponta à outra. E porquê? Porque se fores à procura, diz-me, dá-me um link de um vídeo se encontrares em português ou em inglês que explique todas as ferramentas de uma ponta à outra. Eu não encontrei nenhum e achei então que era precisamente por aqui que devia começar, pois acredito que vai já servir para ti que estás a começar, mas para qualquer pessoa que já ande pelo Cubase. Nesta primeira parte vamos então conhecer todas as ferramentas da barra. Repare que nesta primeira e nestas três há ali um picotado. Significa que nestas quatro ferramentas há mais do que uma possibilidade de escolha. Se eu clicar duas vezes com o lado esquerdo do rato, vejo quais são essas possibilidades. Vamos começar pela primeira. Seleção de objeto, também normal. Isto na sua primeira opção. Serve esta ferramenta para selecionar qualquer elemento que eu pretenda dentro do Cubase e arrastar, se assim o desejar. Antes de ir ainda à segunda opção, que é redimensionar, move o conteúdo, vê o que acontece. Se eu, aqui, andar com o rato, estou a apagar o conteúdo. Se eu selecionar o redimensionar e move o conteúdo, eu vou mover, digamos assim, para dentro da célula que vem a seguir. Ctrl-Z, vou voltar onde estava. Já a terceira opção vai redimensionar e aplica a correção do tempo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar aqui nesta meia hora. Vou encolhê-la, mas ela vai manter o seu formato original. Observa, se eu fizer isto, demora aqui algum tempo, depende do processador, e está aqui tudo. Então, se perguntares, como é que é possível estar ali tudo, num menor curto espaço de tempo, vai, evidentemente, ficar muito mais rápido. Observa. Evidentemente, tem que acelerar para caber no mesmo tempo. A segunda ferramenta é a seleção do intervalo. E ao clicares com o lado esquerdo do rato e arrastares, seja numa track ou em várias, vai-te, precisamente, selecionar esse intervalo que tu percorreres. A próxima ferramenta é desenhar. Vou clicar e vou abrir aqui, no canto inferior da pista da voz, podia ser de outra qualquer, vou abrir aquilo que se chama automação. Basicamente, automação é a possibilidade de dizeres o que é que queres que a máquina faça ao longo da tua música. E neste caso, está aqui volume. Há outros tipos de automação. E com a ferramenta de desenhar, se eu der, quantos cliques eu der ao longo da música, aparecem ali esses cliques. Eu posso agora modificá-los com a ferramenta de seleção. E o que isto vai fazer agora, na automação, é, estando eu no volume, é vai modificar o volume de acordo com estes pontos. Eu vou clicar aqui no F3, aparece-me aqui a minha mesa de mistura. Este é o fader da voz. Vou colocar a música a tocar e tu vais poder observar que o fader vai mexendo, descendo e subindo, correspondendo, então, a esta linha da automação. Verifica. Este é o fader da voz. Vai entrar agora. E agora vai começar a descer. E agora vai subindo lentamente. E voltar a descer. E assim sucessivamente, portanto, isto é a automação. E neste caso, eu estive a desenhar, então, a linha de automação para o volume. Aproveito para te mostrar já agora a próxima ferramenta, que é apagar. Posso apagar, por exemplo, um ou outro ponto de automação, aquilo que eu quiser. Como posso apagar uma track ou um excerto, posso, então, apagar clicando com o lado esquerdo do rato. A próxima ferramenta, que é, então, esta tesoura, é uma ferramenta evidente e muito útil. Serve, então, para dividir. Onde eu der um clique, vai, então, fazer um corte, que vai, depois, ser útil para poder, por exemplo, mexer à vontade nessa parte que eu cortei. Eu posso selecionar cada uma destas ferramentas, como tenho feito até aqui, com um clique no rato, mas há atalhos para cada uma delas, que são os números do teclado. Se eu, por exemplo, clicar no 1, repara que foi, então, para a primeira ferramenta, que é a seleção do objeto. Se eu clicar duas vezes, vai para o segundo do 1. Terceira vez, vai para a terceira do 1. Vou voltar à primeira. Depois tenho para o 2, para o 3, que é a tesoura, o dividir, que acabámos de ver, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, os 9 números correspondem a 9 ferramentas. A próxima ferramenta é a ferramenta para colar. Antes disso, vou dividir, fazer aqui alguns cortes, ficando, então, aqui com algumas células. E a cola vai servir, precisamente, para colar essas células que eu pretender. Vou clicar em colar. Se eu der aqui um clique com o lado esquerdo do rato, cola-me estes dois. Aqui vai-me colar estes. E aqui vai-me colar. E ficar, então, com tudo novamente colado. A próxima ferramenta, que é este X, vai servir para fazer mute de uma forma rápida. Por exemplo, se eu não quiser aqui ouvir a guitarra, clico na guitarra com o lado esquerdo do rato, com o mute. Repara que muda de cor. Ela está em mute. Não vai tocar. Se eu voltar a tocar novamente na guitarra, vai deixar de fazer mute. É, então, muito útil para ouvir ou deixar de ouvir qualquer coisa que queiramos. A próxima ferramenta é o zoom. Precisamente para fazer zoom na parte que tu quiseres, repara que quando eu dou um clique, mexe também aqui em baixo, que corresponde ao zoom. Posso, então, depois voltar a afinar aqui como quiser, ou gosto especialmente de vir aqui, onde diz visualizar tudo e ficar, então, tudo desde o primeiro ao último compasso. As duas próximas ferramentas são ferramentas que, só por elas, precisam de um vídeo inteiro e longo para explicar. Vou-te só dizer muito rapidamente o que é que cada uma delas faz e depois farei, então, fica prometido um vídeo para cada uma delas. Esta mão que está aqui é o comping. E o que é que isto vai fazer? O que vai fazer é, imagina que tu, por exemplo, tens quatro ou cinco gravações que fizeste para a guitarra, por exemplo, e queres aproveitar uma parte do primeiro take, uma do segundo, depois outra novamente do primeiro, uma do terceiro. Este comping, o que vai fazer é permitir, então, selecionar cada uma dessas partes e depois dar-te, então, uma única pista de guitarra já com as tuas melhores partes. A próxima ferramenta é o ajuste de tempo. Repara que quando eu dou um clique, muda aqui de cor. E vai servir, precisamente, para ajustar o tempo. Para quando tiveres uma música que tenha uma, duas, três, quatro mudanças de pulsação ao longo dessa mesma música. Vai ser para definir isso. Podes fazer isso, evidentemente, com a automação. Se eu clicar em CTRL mais T, abre-me, então, aqui uma pista para a automação, precisamente, que é uma pista de andamento. Mas posso, aqui de uma forma muito rápida, clicando e arrastando, modificar os tempos. Se eu colocasse agora aqui a tocar, ias ouvir aqui a 83 batimentos por minuto e, a partir daqui, a 120. Repara. Está a 83, ou mais ou menos. E eu agora vou para aqui. Já está. Luz. 120. Haverá, depois, então, um vídeo para explicar ao pormenor. Na próxima ferramenta, tens a possibilidade de desenhar cinco tipos de linhas. Já abri aqui a automação para que se perceba. A próxima ferramenta de reproduzir é muito útil para poderes checar, digamos assim, um determinado instrumento aqui e ali. Ou seja, tu ouves isoladamente apenas o local onde estás e aquele instrumento. Ou seja, onde está o alto-falante. Eu, neste caso, ao clicar, ouço nos headphones. Se eu tiver aqui, ouço o baixo. Se eu tiver aqui, ouço o cavaquinho. Se eu tiver aqui, ouço a guitarra. Mas não estou a conseguir enviar esse som via OBS com o qual estou a gravar este tutorial. Mas é muito fácil perceber a utilidade desta ferramenta. Já aqui na segunda possibilidade, que é a investigação, também só consigo ouvir nos fones. Mas, basicamente, é arrastando para a frente ou para trás. Ouço esse ponto. A última ferramenta, juntamente com a palete ao lado, vai servir para dar cor às pistas. Se eu, por exemplo, selecionar aqui a guitarra e for aqui à minha palete e mudar para azul, ela vai mudar para azul. Mas, por outro lado, se eu for aqui, então, à ferramenta e clicar no alto, te repara que muda para um conta-gotas. Vai fazer assim que, se eu clicar, por exemplo, nesta cor do baixo, que é este turquesa, vai mudar para turquesa ali em cima. E assim, se clicar a seguir, já adotou essa cor. Já se eu clicar no control, aparece-me também aqui a palete e posso escolher assim a cor que quiser. Espero, então, que este primeiro tutorial do Cubase tenha sido útil. O primeiro no YouTube com todas as ferramentas. Se gostaste do canal, ajuda subscrevendo, deixa o teu like, deixa o teu comentário e partilha nas redes sociais. Obrigado e até à próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda Adriana Zanotto